Alô meu querido amigo Frank Limano, aqui quem fala é professor Edson Lenká, secretário de Cultura, Turismo e Esporte da nossa querida Altinho. Quando vocês vierem a esse município, venha conhecer o Memorial Apolônio Salles, venha conhecer a nossa Cachoeira do Nestor. Durante o ano inteiro, Água Corrente, venha conhecer a Pedra do Letreiro, Escritura Rupestre com mais de 2 mil anos. Venha conhecer a nossa gastronomia, o nosso querido doce de facheiro, a nossa mata-fome. Venha conhecer a Casa dos Artesãos, aqui no Memorial Apolônio Salles. Sejam todos bem-vindos e um forte abraço para todos vocês. Vamos divulgar o turismo no nosso país. Um forte abraço desse amigo professor Edson Lenká, secretário de Cultura, Turismo e Esporte. Um forte abraço, meu amigo Frank Limano.